Bem-vindas e seja bem-vinda ao meu canal, né? Sejam bem-vindos. Hoje eu trago um vídeo de skincare. Eu vou fazer do batom também, tá, minha família? Mas eu tô com pressa de apresentar esse produto aqui, porque eu vou começar a usar hoje ele à noite já, né? Vou mostrar pra vocês um lançamento, que é esse catálogo Abelha Rainha, que é uns produtos naturais, assim, bem bons, sabe? Pra pele. E aí, lançou agora esse produto aqui, o Serum Clareador para Marcas e Sinais. Tecnologia que clareia sua pele, tá, ó? Ele é assim, ó, uma bisnaguinha, olha. Uma bisnaguinha. Ele tem, my friends, 15 ml. É pequenininho, mas, né, vou ler tudinho pra vocês aqui, ó. Clareamento gradual. Então, ele não promete clareamento no primeiro uso, tá? É um clareamento gradual, que é gradativamente, my friends. Clareia marcas de acne, exposição ao sol, inibe a produção de melanina, estimula a produção de colágeno, né, o que a gente quer, né? É, protege contra os radicais livres, que faz o envelhecimento da pele, né, que ajuda a acelerar o envelhecimento. É, pele uniforme, rejuvenescida e luminosa, my friends, olha aí, ó. O uso dele é noturno, tá? Obrigatório o uso de protetor solar. Você não esquece, assim, que você, né, levantar da cama, lava o rosto, já passa um hidratante protetor solar, tá? Ele está de R$ 20,99, depois ele passa pra R$ 29,99. Tá com 30% de desconto na campanha de dezembro e janeiro. Depois, ele já sobe, tá? Aqui já está escrito o modo de uso dele, ó. Aplique sobre as manchas localizadas, espalhe com movimentos circulares, tá? Até completa a absorção. É obrigatório o uso de filtro solar, uso diário noturno. Tá? Então, tem que ser à noite. Veio assim, né, veio com... Não é todos os produtos da abelha rainha que vêm com esse plastiquinho, não. Tem uns que não vêm. Já aconteceu comigo de vir em produtos sem esse plastiquinho, tá? Mas esse veio com o plastiquinho. Eu vou abrir pra vocês verem, né? É a apresentação do produto hoje, tá? Mas vocês vão, é... Igual o Cronos, né? Que eu vou voltar com o Cronos agora. Com o final do uso do Cronos pra falar pra vocês o que aconteceu. Esse aqui também é a mesma coisa. Tá? Vem assim nessa caixinha, assim. Branca e cinza, né? Sério, um clareador para marcas e sinais. Clear Pele, abelha rainha, tá? Composição dele aqui, ó. Parece que ele tem niacinamida, my friend, que é um produto que... Tipo, minha pele ama, né? Niacinamida, minha pele... Nossa! Ele tem várias coisas aqui que ajudam no clareamento, sabe? Aplique sobre as marcas, espalhe com movimentos circulares. E o uso do filtro solar é obrigatório, tá? Vou usar na mancha só, tá? É só na parte da mancha mesmo que você usa ele. Não precisa passar no rosto inteiro. Então, aonde que eu tô com as marquinhas chatas pra cacete, assim... É aqui, ó. Tá escurinho, as sardinhas escuras do sol. E aqui também. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque vocês têm que ver bem o antes e o depois, ó. Focou aqui, né? Estão vendo as manchinhas aqui, ó? Vocês estão conseguindo ver? Eu tô sem nada no rosto, só lavei com sabonete de própole. Ó. Olha aqui, ó. Vejam bem o antes e o depois, pra vocês não falarem que estou mentindo. Porque eu lavei bem o rosto. Não venho maquiada, venho sem nada, mas foi... Ó. O antes, né? Depois já mostro depois. Vou passar aqui pra mim ver a consistência dele, né? Como que ele vai reagir na pele. Ô, medo, my friend. Ai, sai rapidinho. Mal eu coloquei, já saiu o produto. Vocês viram? Mal eu coloquei já. Ó, a consistência dele não é muito aguada, não, tá? Aí, você passa, my friend, na parte que você quer clarear, tá? Você passa e deixa e vai dormir, né? De manhã, você acordando, não esquece do protetor solar, my friend. Pelo amor de Deus, né? E aqui também, ó. Eu gostei da consistência, viu? Como aqui é apresentação hoje só, mas assim, tem que tomar cuidado. Já caiu um pouquinho no chão, my friend, do céu. Que ele é meio líquido, ele não é tão cremoso, viu? O cheiro é dos produtos abelha rainha mesmo, tá? É bem, ó. Eu achei que ele não é cremoso, não. Ele é um pouco líquido, sabe? E aqui, ó. Aqui também tem uma manchinha chata, ó. Aqui, ó. Focou bem? Focou agora, né? Ó. Ó que manchinha chata. Vou passar aqui. Então, o foco do meu tratamento vai ser na testa, tá? E aqui, ó. Que eu tenho uma manchinha bem chatinha, né? E vou mostrar pra vocês todo o tratamento. Hoje é dia 22 de novembro, tá? Aí eu vou passar toda a noite antes de dormir ele, né? O protetor solar que eu estou usando, my friend, é esse aqui, ó. Eu também vou usar com ele. Acordei e já vou passar ele. Vou terminar com esse aqui, ó. Que já saiu um novo lançamento que eu vou fazer pra vocês também a resenha. Ele é bom. Ele cobre a manchinha, ó. Quer ver, ó? Já fiz a resenha dele detalhada aqui no canal. Você passa assim, ó. Ele cobre, viu? A manchinha, ó. E é isso, my friend. Vou usar ele. E é bom que eu já testo os dois juntos pra vocês. E o serum vai reagir, né? Ele é um serum. Lembrando, my friend, diz... Tome muito cuidado quando for passar ele. Que ele é bem líquido. Tem umas gotinhas no chão, tá? Então, 15 ml só fica caindo. Vai perder o produto, né? Então, tome bastante cuidado, tá? Então, ele ajuda a diminuir as marcas escuras localizadas. Melhor a aparência das áreas hiperpigmentadas, né? Previne o surgimento de novas marcas. Olha que bom! Sua fórmula inibre a produção de melanina. Estimula a formação de colágeno. E protege a pele contra o sadicalismo. Mesma coisa que tá escrito aqui, tá? Então, é isso. Eu vou guardar com todo o mimo aqui, longe da luz do sol e se longe de coisas que estragam os produtos, né? E vou usar especialmente com o protetor da abelha, tá? Porque o protetor da abelha vai mostrar se ele realmente tem eficácia aí nos tratamentos. Pra vocês também acham importante isso, tá? Não vou usar com hiperpigmentação da Eucerin. Envolver a abelha rainha, se ele vai agir com... Porque daí, quando vocês forem comprar o produto da mesma marca, você já compra o protetor solar e compra o cero, né? Daí, já faço duas resenhas em uma só, tá bom? Então, é isso. Essa foi a apresentação do cero clareador para marcas e sinais. Clear pele, abelha rainha. E aguarde aí. Vocês viram a mancha, né? Bem de partinho. Eu foquei bem pra vocês verem. E o resultado final, tá? Eu não preciso terminar o produto pra vir com o resultado. Na metade do produto, ou até mesmo uma semana, se vocês quiserem, eu já venho aqui. Notei melhor, eu já venho aqui. Já venho falar com vocês tudinho que aconteceu, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, my friendies. E até outro vídeo que vai ter agora, vídeo de maquiagem, tá? De lançamento avon e também apresentando comparações pra vocês. Até outro vídeo. Tchau, beijos. Até outro vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E me conta aqui nos comentários quantos dias vocês já queriam saber, né? Sobre o tratamento. E me segue no Instagram, arroba lenecarvalho1, que lá eu também falo tudinho que eu uso. Todos os tratamentos, todas as resenhas que eu estou fazendo lá em tempo real, tá? Tchau, até outro vídeo, tchau. Vamos ver, né, my friendies, esse produtinho aí vai trazer algum benefício, né? E o precinho dele é maravilhoso também, tá? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.